E você se cuida, assim? Você treina ou não? Tô jogando futebol toda quarta-feira agora. Fute do Coliseu tá pegado, tropa. Você é o quê? Atacante? Pelada tá ligada. Nós joga de tudo, porra. Nunca pensou em ser jogador de futebol? Na verdade, já. É? Não deu certo? O que você acha? Não sei. Sério? Chegou a tentar, sim? Tentei, tentei. Eu cheguei a fazer dois testes, assim, peneira mesmo, assim. Teve lá na minha cidade mesmo, em Caxias. É. Tinha uma escolinha que eu treinava, que eu ia toda semana mesmo, assim. Pá, me empenhava, pá. Aí teve uma peneirinha lá. Aí até joguei bem nessa. Fiz dois gols, porque o campo era pequeno, assim. Não era grande, tá ligado? Foi maneiro. Mas aí na outra que eu fiz, já foi. Não deu certo. Eu já não tava tão ativo assim. Fui de maluco. Tipo, essa primeira, acho que eu tinha o quê? Uns 11 anos, 12. Aí essa segunda, eu já tava com uns 14 já. Nem tava jogando bola mais. Aí, tipo, fui jogar no bagulho, mó campo grande. Passei mó vergonha. Tava morrendo. Joguei porra. Sério? Foi ruim? Não tinha físico. O bagulho era o campo, tipo, campo oficial mesmo. Sei. Campo grande pra caralho. Eu fui, mano, não conseguia correr. Aí comecei a fazer corpo mole, ó. Já tinha me inscrito pra meio campo, né? Passei meio campo. Aí, tipo assim, deixa a bola vir meu pegar. Eu tocava lá. Tipo, eu não tava correndo. Eu não tava fazendo nada. Daí não rolou, né? Nada. Nada. Falei, irmão, vou pegar a bola e vou tocar. Tô nem aí. Fiz porra nenhuma. Aí falei, é, família. Isso aqui não é pra mim, não. Não era pra ser, né? Mas tem que ter. Quando criança, assim, pô, já vislumbrei muito. Acho que todo mundo, assim, moleque de periferia, assim, é muito difícil que jogava bola na rua, que eu nunca sonhei ser jogador. Mas na minha rua tinha uns moleque monstro, assim. Lá no meu bairro tinha um moleque monstro que hoje em dia tá no Fortaleza, tá ligado? Quem que é? O Caio Alexandre, moleque lá da área, lá. Se ele ver isso aqui, ele vai saber. O Caio Alexandre do Fortaleza jogar, já joguei bola com ele lá na quadrinha do Duque, lá. Lá em Caxias do Campo Tricolor, joguei lá poucas vezes, porque o bagulho também é campão. Tipo assim, meu fôlego nunca foi isso tudo, tá ligado? Realidade é essa.